Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores sem Inglês! Eu sou a professora Erika e, junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje, vamos treinar alguns pares de substantivos e adjetivos. Vamos começar! Repita as frases em inglês. Primeiro par. Health, saúde, é um substantivo. Healthy, saudável, adjetivo. Uma saúde ruim o forçou a se aposentar. Bad health force him to retire. Ela tem um apetite saudável. She has a healthy appetite. Segundo par. Wealth, riqueza, substantivo. Wealthy, rico, adjetivo. Ele usou sua fortuna para subornar funcionários. As nações ricas do mundo estão discutindo o problema. Terceiro par. Easy, facilidade, substantivo. Easy, fácil, adjetivo. Ele desistiu do cigarro e álcool com facilidade. He gave up tobacco and alcohol with ease. Aquela foi uma maneira fácil de recuperar informações. That was an easy way of retrieving information. Quarto par. Good. Bem, substantivo. Good, bom, adjetivo. Há um equilíbrio misterioso entre o bem e o mal. Vivemos em paz uns com os outros, o que é bom. We live at peace with each other, which is good. Quinto par. Color. Cor. Substantivo. Colorful, colorido. Adjetivo. As luzes piscaram e mudaram de cor. The lights flickered and changed color. Ele viu a disposição colorida de frutas. He saw the colorful array of fruit. And that's it for today. Espero que tenham gostado dessa prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e podcast. É melhor esse o inglês. Thanks for watching. Practice every day and I'll see you next time.